O país já tem 10 milhões de mulheres empreendedoras, metade do total geral. A taxa de sobrevivência de empresas administradas por mulheres é maior do que a das gerenciadas por homens. Alguns exemplos você vai ver agora na reportagem de Carla Vatia. Há seis anos, Célia trocou a pedagogia pelo artesanato. Ela deixou um emprego fixo numa escola para abrir o próprio ateliê. Para o novo desafio, levou junto a vocação de professora. Hoje dá aulas, ensina o que sabe a outras pessoas e ainda é consultora do SEBRAE. Não arrependi, de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu gostei muito, meu negócio está indo bem. E eu sinto que eu estou podendo ajudar, assim como eu fiz essa tomada de decisão, eu ajudo muitas pessoas também. Aquelas que não estão felizes no trabalho e aquelas que têm vontade de montar um negócio, elas se espelham e orientam, eu ajudo. Buscando a independência financeira, aos 18 anos, Jéssica resolveu trabalhar nas empresas da família. A experiência deu tão certo que hoje, aos 22, ela gerencia uma rede de lojas de cosméticos em dois shoppings de Brasília. Para ter uma qualificação melhor, Jéssica desistiu do curso de gestão ambiental e agora está terminando a administração. Apesar da pouca idade, ela diz que vai muito bem à frente dos negócios. Meu jeito de trabalhar é assim, simples, traçando objetivos no computador, atrás da cadeira no escritório e vindo conferir em linha de frente com as meninas o que a gente está podendo melhorar e traçar objetivos e conseguir consertar o que a gente está errando. O empreendedorismo feminino tem crescido nos últimos anos em vários países e aqui no Brasil não é diferente. Segundo dados do SEBRAE, de cada 100 empreendedores individuais, 45 são mulheres. Elas também já são metade dos empreendedores brasileiros. São mais de 10 milhões de mulheres comandando o próprio negócio. E a opção por esse estilo de vida é a mesma dos homens. Sustentar a família, incrementar a carreira, obter conforto financeiro. Com um jeito diferente de administrar, a taxa de sobrevivência de empreendimentos criados pelas mulheres é maior que os gerenciados por homens. A atenção que a mulher tem, que ela não só no ambiente empresarial coloca, mas também no ambiente familiar, em outras circunstâncias da nossa vida, a gente reconhece isso, ela também dedica à empresa. E há ainda outras qualidades que também fazem a diferença. Mulheres também têm múltiplas aptidões. Mulheres, muitas vezes, têm que fazer a dupla jornada, a tripla jornada, a educação dos filhos, cuidar da casa, trabalhar fora. Essa multifuncionalidade também é favorável nos pequenos negócios. A mulher, por ser mais perfeccionista, então tem áreas que, obviamente, ela consegue lidar melhor nos negócios. Toda mulher traçando seus objetivos, ela estudando e buscando o que ela quer, independente de se comparar com homens, todo mundo tem a mesma oportunidade de conseguir seguir suas carreiras.